Fala aí galera, bem-vindos aqui ao último vídeo de God of Warization, o final épico! Então já queria agradecer a todo mundo que assistiu a série aí essa semana do jogo, jogaço sensacional, sensacional mesmo, jogo extremamente divertido, e chegou a hora da gente meter um fim nisso aqui, então estamos aqui na Estatua do Apolo, onde está a lanterna que vai fazer o Kratos revelar a face das fúrias para a gente poder matar as fúrias. Então a gente está aqui brincando com esse puzzle e vamos ver o que vai rolar aqui que eu nem sei. Vamos dar uma olhada aqui, que eu nem olhei ainda isso aqui. Então vou trazer em uma plataforma bacana aqui. Agora parece que tem alguma coisa meio estilhaçada ali, alguns bagulhos aqui que parecem uma forja, porque na verdade isso ia chamar uma fornalha, né? A gente pode quebrar isso aqui, né? Bom, beleza. Ok. Vamos ver aqui o que que acontece. Não dá? Não dá? Não dá? Não dá? Não dá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, o que tem que fazer. Bom, vamos deixar isso aí por aqui. Parece que quando a gente puxa isso aqui vem a plataforma, né? Então vamos tentar pular ali. Ah, beleza. A gente foi para essa parte. Eu estou achando que aquilo é carvão, que a gente vai acender a fornalha ali com alguma coisa. A gente tem que dar uma explorada aqui no ambiente maluco. Estamos aqui neste lugar, amigo. Aqui tem uma pintura ali. Vamos lá, abre e fecha. Esse aqui é o Archimedes. Ah, ele morreu fazendo... O seu projeto de vida. Parabéns, Archimedes. Olha lá, ele aqui com o desenho dele com a... Com a lanterna. Por que diabos você ativou a skill, meu filho? Eu não mandei se ativar a skill nenhuma. Ó, a gente tem ali, ó... A... A forja ali, ó. Metal ressourcido. Bom, vamos ver aqui o que vai rolar, então. Deixar o nosso querido amigo Kratos cover aqui. Parece que a gente pode pular ali no círculo do Capitão. Eu mandei todos os trabalhadores embora. Eles não são confiáveis. Eu mesmo terminarei a busca pela verdade, a destruição. Esse é o registro do Archimedes. Coitadinho do Archimedes. Ele morreu. Beleza, colamos aqui na grade. Fornalha do Archimedes. A fornalha baixa está apagada e fria. Que bom. Ou não. Hum, interessante. Aqui nós temos... Olhos de Corcona. Voltam mais três. A pena já está na metade, já, né? Oh, falta mais uma pena, hein? A gente vai ganhar um troféu por completar a magia de Kratos. Acho que a gente consegue, assim, completar esses dois aí. Vai, o que está acontecendo com vocês, mano? Ah! Vocês estão vendo que está saindo faísca ali? Vamos lá, então. Eu estou achando que é para acender esta porcaria ali, mano. Posso estar errado, mas não custa nada tentar, né? Porque parece muito carvão essa porcaria que está em cima dessa caixa. Vamos ver aqui. É! Parece um acendedor automático do... Das antigas. Nossa! Eu sou muito engenheiro, cara. Puta merda. Ah, mas tem um probleminha. Espera aí, espera aí. Calma. Ah, se eu ponho para regenerar, o que lhe acontece? Ah, legal. Mas ele apaga. Que legal. Então eu vou poder ativar o fogo na hora que eu quiser, pelo jeito. Bom, parece que... Eu não sei. Eu... Olha... Ah... Espera aí. Eu acreditava que era para fazer isso lá do outro lado, né? Mas... Deixa eu ver se aqui ele encaixa. Tá, regenerar aqui. E... Ah, o fogo está muito baixo. É. Beleza. Eu não estou estressado. Não estou estressado. De forma alguma. Vamos lá. Aê! Cadê? Aqui, 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 aqui. Aê! Deixa eu ver se eu pegar fogo aqui ele ajuda em alguma coisa. Uou, ajuda mesmo. Ó, fizemos a máquina aqui, ó. Beleza. Ali é o alçopão lá que a gente estava... Estava brincando. Será que é para levar a caixa ali? Acho que eu vou fazer merda, não vou? Vamos ver aqui. Ou não. Bom, agora eu não sei, galera. Vamos puxar aqui o negócio. Eu achei que estava bem... Fraquinho mesmo, viu? Vamos puxar aqui só para o desencargo. Brincando. Ah! Deu um power up. Ah, agora sim. Agora sim. A gente vai fazer o a fogo do inferno agora. É, o Kratos já vai participar do top-chefe já, cara. Chefe Kratos aí. O senhor das forjas. O senhor dos ensopados aí. Beleza. Nossa, meio louco isso aí, né? Mas beleza. Aê! Fogo no buraco. Uou! Ligou! Eu acho que pegou fogo. Olha que legal. Onde está filme, maluco? Beleza. Vamos subir esse esquema aí. Vamos embora, moçada. Vamos embora. Olha que legal. Nossa amiguinha já começou a... Aparecer aqui no esquema. Quer dar uma de gostosa já. Ah! Agora um barulho insurrecedor aqui nesse jogo. Aê! Toma essa. Bom, para comemorar a fornalha... Ah, droga. Não está saindo. Trocou de... Para comemorar a fornalha. Vamos lá. Hi-hi! Aê! Agora sim, hein? Ai, droga. Ela me transformou em pedra. Ah, não. Ele vai me matar. Uh! Quase me mataram. Ah! Ah! Ela transformou o resto em pedra aqui também. Legal. Ah, ela está morrendo também. Estou muito resistente, hein, mano? É... Tipo, no God of War 3, se você apertava para defender, você transformava elas em pedra. Mas isso aqui não está funcionando. Ah, eu droga, eu droga, eu droga. Opa! Filha só, fecha os olhos. Ah, acho que não pega nada, galera. Se pegar alguma coisa, eu... Eu me viro com o YouTube depois, né? É que essa cena aqui, o jogo inteiro estava meio apagada. Mas essa cena aqui, ela é bem clara, né? Ah, vamos acabar aqui. Caramba, velho. Olha aí. Segura aí. Aí, malandro. Segura esse cara aí, ó. Uh! É, cara! Sinta a minha fúria, brother. Olha o Hades aí, mano. Deixa eu ver aqui o meu... Deixa eu ativar uma do Hades aqui, que eu nunca ativei. Eu vou ativar o level 3 dele, porque ele parece ser bom. Nunca usei, agora eu vou usar. Bom, vamos lá de novo. Eu acho que é por ali que a gente vai. A gente tem alguma coisa presa. Ó! A gente vai ter que soltar esse treco aí. Ó, a fornalha tá ligada agora aqui. É um desafio legal aqui. Vai chegar no elevador. Elevador não, não. Ah, além do desafio legal, tem esses caras legais. Só gente bacana, gente fina. Vai! Saco, mano. Nossa, mano. O cara é... O cara é nojento, velho. Ah, não acredito que eu tomei um combo desses vagabundos. Ah, você tá me zoando, né? Você tá zoando com a minha cara. Você tá achando que eu sou tosco. É, você acertou. Ok. Ó. Dá pra jogar elas aqui dentro, não? Vai. Aêêêêê, se ferrou. Beleza. Acho que eu estou sozinho agora. Pode ser que antes tinha má... Ah, é minha boca. Eu vi que tava faltando alguns. Ah, dá pra matar eles ali Não acredito, mano Dá pra jogar eles ali embaixo Nossa, foi no bis total mesmo Então Sem Sem desculpa Opa Ah, não Nossa, velho, como eu sou ninja Vamos lá, Kratos Vamos lá, é a aventura final Ah, o elevador mesmo Que divertido Aê Nossa, eu não sei como é que eu morri Mas tudo bem Eu fiquei impressionado com o negócio De fogo vindo, aí eu falei Ah, vamos se matar então Uou, 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 uou Ah, nem tô precisando de vida Só um negócio de coisa mesmo Vamos ver aqui Ó, tem um negócio de orb ali no fundo Eu vou ali pegar Yay Sem 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 upgrades Sem upgrades Tudo bem, encontrei os bagulhos de orb A gente tem que chegar até aquela parte externa lá Que tinha o bagulho travado Eu acho Ali pra frente parece que tem alguma coisa Vamos ver É Girar aqui o negócio Firmão, meu irmão Firmão Ah, oh, oh Eu e minha boca Ó, calma aí galera Calma aí Vamos conversar Eu não era amigo de vocês Aê Voa todo mundo na fogo do inferno Aê 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 Caramba, velho Ah, tiozinho do sangue, louco Ah, droga Ae, cara, passei Beleza, então Vomitão, vomitão, galera Vomitão, 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 eee, passei Pra vir aqui mesmo Subimos aqui O ombro de apolo Chegamos no ombro já, hein Ae, mais uma galera aí Pra curtir a nossa Ah, mano Cês tão de escudo Deixa eu tirar um, pelo menos Pô, esse pessoal não gosta de uma luta justa, né, mano É sempre 15 contra 1 Nossa, essa sombra do Kratos é muito osso, velho O clone dele Tá bom, anda em slow motion aí, tio Mas já, elefante Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá E aí Ah, caramba Ae, mano, ae Nossa Ae, ae, de novo, de novo, de novo Mais um, mais um Nossa, tá virando uma carnificina Desgraçada essa porgaria, né Olé, olé, olé Tchau, elefantinho Tchau Tô falando, mano, os indianos Acho que tem um treco pra esse jogo, né Mas beleza Ae, toma essa Nossa, velho, eu matei pra cacete aqui já, hein Esse mob tá grande demais Matei três elefante Quarenta caras, chega, né Chega, chega, eu arrego, eu arrego Vou pegar o bagulho de gelo aqui Ah, vou pegar o bagulho das armas O Adidas vai ficar Ah, o Adidas sempre dá merda, vai Nossa, mano Ah, tem um clone Esqueci do clone Ae, jogou o cara lá fora Você também quer ir lá fora? Vai lá pegar uma brisa do mar, vai Ah Nossa, ele bateu no nada, né Mas beleza Ae, cara, parabéns, parabéns Vamos ver os upgrades aqui Os upgrades que a gente pode fazer Ah, acho que vou melhorar o clone aqui, né O clone se serviu Acho que não vai dar Ah, deu Beleza Então o clone aqui é o Ferradão agora Vou aumentar isso aqui também A gente vai ganhar alguma coisa ainda Antes do final do jogo, puta merda Esse vídeo vai ficar grande, velho Não tô nem aí Regenerar Vamos lá Ah O que é isso, mano? O que eu fiz, mano? Ah, eu vou refazer a A estátua inteira, mano Caraca, mano Ah, o bagulho que eles levaram para o final O final da Do mar, ali Do fundo do mar A lanterna A lanterna A lanterna apareceu Ae, suas folhas Vocês estão ferrados, hein Beleza Vamos dar um surf até o local Então Nossa A gente apareceu aqui dentro Já Beleza Então, jogo Você já me teleportou Para cá Não vou reclamar Olha que eu estou dando Um baú desse Esse aí está dando 380 Orbe Vai ficar 380 mesmo Vamos lá Surf do Do Kratos Aqui Ae Boa Eu juro que eu apertei, cara Mas tem hora que os Crick Time Não vai, velho Toma uma banha Ai Agora foi Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Agora foi Surf É isso aí Antes de ser um deus Ele era um surfista Tá bom A piada foi ruim A forralha De novo Antes de ser um deus Ele esquiava no aço Que diabos Eu estou fazendo isso Aqui abaixo do portão Agora que eu lembrei Tá E aí Ah, agora a gente gira Essa porqueira aqui Deve fazer o esquema todo, né Vai lá Girou aí o cabeção Vamo lá Vamo lá Eee As engrenagens da morte Aí Ah, tá insando A lanterna Agora a gente vai entrar lá dentro E vai Meter o pau na máquina Oh, que legal Serviço expresso Com os cachorros Do inferno Bacana Ah, essa do cachorro aí Que ele subia Que dava pra chutar ele Eu sei Ah, mas ele não cai Lá embaixo, mano Que porcaria de precipício É esse Vou jogar ele na fornalha Então Cola aí, mano Cola aí Cola aí Cola aí Na grade Olha como eu falei Com você, ó Vai pro fogo Ah, era isso Que era pra fazer Ah, mas que saco, tio Desarma o tio aí Freitas Quando você quer desarmar Ele não desarma Ah, vai te lascar, mano Ae O fogo, meu filho Ae Agora tem três Legal Ae Ae Morreram? Por que vocês estão Mais resistentes agora Os seus Malditos Vem, cachorro Vem, cachorro Ae Cachorro é mais fácil, mano Ae Ae Sobrou um, mano Ae Ae Vem, assim O cara foi legal Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Aqui, ó Ae Molequinho Abre aqui, molequinho Beleza Abre de Cesar Olha o sol Acho que eu tenho que Prender o cara aqui Agora vamos lá Gira de Cesar, mano Gira logo, vagabundo O louco O louco Olha, eu 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 ainda acho Que isso aqui é obra Dos alienígenas Do passado Nada foi concluído Ainda, mas Não pode ter sido humano Lá vem bomba O que? O que? Ai, caraca Ai, caraca Meu Deus, que dramática essa parte Tá louco Ah, não Não, não Peraí 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 Vamos lá Vou usar as mãos Vem cá, tio Ah, tio Ah, tio Vou ferrar você Peraí, galera Peraí Deixa eu me livrar do cara Do martelo Beleza Cachorro Fala aí, mano Vira fogo aí, mano Aê, cara Aê, cara Aê, morreu Você tá sem armadura Vai pro fogo Você tá com muita armadura Igual só aquele maluco ali dentro do fogo Aê Ah, não, mano Ah, não Acabou o fogo aí Vou ter que matar esses caras aí Só Ah, 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 ah Oh, filha da mãe Ah, não vai me matar, não Tio Vai fora Nossa, não vai me matar, não Ah, virou história E aí E aí Fazer alguma coisa? Alô Ok, eu estou preocupado What the fuck Não dá pra ir pra cá O que aconteceu? Não, não é Ah, apareceu Por que diabos Apareceu mais um cara, velho Eu acho que tinha demorado Ah, eu morri Não Ah, mano Isso aí foi bug, velho Acho que esse cara Devia ter aparecido no processo Eu fui rápido demais Ou sei lá Ah, mano De novo Desde o começo Deixa eu bobear menos aqui Vai Ah Ah Droga, mano Au Eu acredito que eu vou ter que bater o bagulho de novo, mano Ah, vai cagar Estou puto agora Estou puto Beleza Vai cachorro Vai pro fornalha Mara que apareça Os guerreiros banana Ah Ah, eu matei um cara Sem querer Vem cá, tio Por nada E lá vem Lá vem Só vem Só vem sacanagem Essa porcaria Ai Oh, 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 oh Ah, droga Ah Agora subiu Eu tinha bugado, mano Eu tinha bugado antes Só de raiva Eu vou usar umas quintas vezes isso aqui Beleza Beleza Encontrei um bug agora fora aqui no elevador, hein Safados, hein Beleza Beleza Agora eu pude vir pra cá Beleza Aê 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 Nossa, comprar todos os Upgrades é bem caro nesse jogo, hein? Caraca, velho. Beleza, vamos entrar na luz aí. Vamos conhecer os alienígenas do passado. Olha lá, Kratos vai ser abduzido agora. Aê, cara, chegamos. Parabéns. Ué, por que não tá indo, mano? Ô, demônio que trava essa porcaria. Mano, agora o Forte tá me dando nos nervos. Tá me dando nos nervos. Aê, agora foi. Você tem que... Ah, tinha que entrar aqui. O jogo inteiro você tinha que dar distância nos lugares. Agora você tem que pisar nos lugares. Tá bom, vamos pegar o cabeção aí do maluco. O cabeção de volta. Estátua. E aí montamos a estátua do Apolo. De novo. Olhos de Apolo. Então, finalmente chegamos aí. Acho que é mais um puzzle. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Vamos ver aqui. Vamos para a nossa tristeza. Para cá. Bloqueamos aí com o diamante. Louco. Não. Intensificamos aí com o diamante. Nossa. Olha quem voltou, mano. O maluco do Hades não morreu, velho. Cola aí, galera. Cola aí. Ai, ai. Vamos matar esse maluco aqui. Que ele já está enchendo os pifas, velho. Olá, amigo. Esse cara dá para puxar ele. Ah, lembrei. Lembrei desse problema. Aê, ele morreu. Olha, louco. Está zoando? Vai zoar o Batman, velho. Eu não. Caraca, velho. Segura essa aí, velho. Tem que pegar aquele maluco no chão, velho. Quando ele desce para o chão, dá para acertar ele. Ele tinha no War of War 3, eu lembro dele. Principalmente no hard, quando... Era bem hard. No hard, você só conseguia matar ele quando ele descia para o chão. Ele bloqueava todos os seus ataques. Quando ele descia para o chão, você puxava ele e matava. Portou as pernas e morreu na espada. Parabéns. Bom, agora aqui tudo foi resolvido. Ou não. Ah, por que eu peguei, velho. Eu deixei da vida ali. A placa de captura agora trolando, legal. A revação vai ficar uma beleza. A gente às vezes dá uma travadinha louca, velho. Olha o Jettus. Olha, galera. Deu uma... Deu uma queda de frame brusca aqui. Ah, agora voltou. Espera aí, galera. Aí. Nossa, mano. Três uma vez, velho. Puta merda. Os caras não têm vergonha, não. Pô, três uma vez. Uou. Uou, 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 uou. Aê. Aê. Vai, tia. Toma uma pisada na cara. Vou ficar esperto. É, tipo puxar você, né? Vai ficar aí no chãozinho? Você ferra aí. Filha da mãe. Morreu. Morreu virando um churrasquinho. Acho que agora sim, hein. Agora sim o... O enigma do milenio aqui está resolvido. Parece que nós temos um treco aqui. Vamos ver o que que é. É um negócio aqui pra puxar. E ele volta. Ah, só deixa eu ver aqui rapidinho, galera. Eu queria pegar isso aqui. Ah, deixa eu ver aqui, não. O que que ele faz aqui com essa alavanca? Ah! Tá, ele levanta aqui os níveis. Aqui intensifica-se passar no laser. Aqui eu vou deixar o clone segurando pra eu passar ali que tem uma engrenagem. Acho que dá pra passar pro outro lado. Segura aí, mano. Segura aí, segura aí, segura aí. Ué, o clone... Ah, o clone não segura. Ah, não dá pra passar pra lá. É, que legal, hein. Que divertido. Acho que aqui dá pra ver alguma coisa. E parece que essa peça aí é um diamante. Talvez a gente vai usar isso aí ainda pra... Pra alguma coisa. Parece que é, não sei. Se é ou não é... Eu não sei. Ah, os dois diamantes estão aqui, ó. Os dois olhos do coisa estão ali. Olha o que eu encontrei aqui. Por isso que eu subi, galera. Faltou dois olhos de Gorgon. E eu completei a Fênix. Vou pegar um troféuzinho. Leve como uma pluma. Então já tem os quatro upgrades aí de magia. Ah, uou, 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 peraí. Acho que os olhos de Gorgon eu não vou conseguir mais não, viu, galera. Acho que esses aí podiam ser os últimos aí. Não sei, não sei ainda. Porque tem ainda um item ali que eu não usei ainda. Nem sei quanto tempo tá esse vídeo já. Ah, eu já não tô muito... Querendo saber quanto é que tá as coisas, galera. Ah, não, é isso aí, aham. Bom, galera. Então, o que tem que fazer aqui nessa porcaria? A gente deixa aqui o laser aqui. A gente deixa... A gente sobe lá. Ah, nossa querida... Nossa querida do cristal louco ali. Aqui em cima, galera, olha o que que tem aqui que eu percebi agora, depois de ficar pensando a minha hora. Tem uma esteira. E ela vai devagarinho indo. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um clone do Kratos aqui, ó. Olha a ingenuidade do bagulho. Aí esse clone ele vai começar a andar e uma hora ele vai chegar aqui, certo? Só que antes disso a gente vai... Antes dele cair ali, a gente tem que ir correndo aqui e puxar a corrente. Meu, os caras são muito criativos, velho. Aí quando... Ó, o clone tá quase chegando. Aí clona o clone chegar... Ele vai bater ali e vai descer. Nossa, mano. Demorou pra cair a ficha. Mas caiu. Ah, foi isso mesmo. Aí, beleza. É meio dó, mas... É a primeira vez pra você perceber. É meio complicado mesmo. Então os olhos de Apolo apontam para a lanterna. Lanterna da verdade. Lanterna que vai nos livrar disso tudo. Então vamos seguir ali pra pegar a lanterna. E... Bye, bye, fúrias. Aí a gente vai na fúria contra as fúrias. Então tá. Os postos não são difíceis, mas a primeira vez que você tenta fazer, você fica pensando um pouquinho. Você fica... Como é que pode isso aqui? Como é que pode isso aqui? Eu travei. Não sei fazer, cara. Agora sempre que eu passar ali eu vou falar... Ah, 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 isso aqui. Primeira vez sempre meio confuso, mas depois que você entende, fica fácil. Não sei. O Kwaito já tá pensando... Hum, Asa Delta. Dragão Delta. Vamo lá. Aeeeeee! Vou ter que lutar com ele ainda? Vai! R äl, r ahl! Rau! Rau! Raué! Aeee cara, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Tomei a porrada! Búdio aura! Aeeeee! Pega essa, brother Olha Nossa mano É, eu acho que ele morreu E aí Ha 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 Chegamos aí A chama do lib da burgueira A lanterna Porcos, meu amigo Os olhos da verdade Quando soube do complô entre meus pais Para destruir o Olimpo Não pude acreditar nas palavras de Aleteia Então ela me mostrou a verdade De que o Deus da Guerra Derrubaria os próprios muros do Olimpo Sabia que tinha que detê-los Na verdade vai ser eu depois Eu e Aleteia fomos avisar Zeus Mas quando Ares soube Mandou minhas mãos atrás Os olhos foram arrancados de minha amada Ela virou prisioneira em seu próprio templo Se os olhos da verdade fossem escondidos Seu complô maligno não seria revelado E logo eles reinariam Sobre os próprios deuses Onde para o plano precisam de você de volta, Espartame Nada as deterá se você não retornar ao Senhor Ares Ares terá que encontrar outra para fazer tudo o que ele diz Eu sei, eu sei Bom Então ouvimos a historinha das fúrias aí E da Aleteia Do plano do Ares maligno derrubar o Olimpo Que todo mundo já sabe o que acontece depois Mas esses são os primórdios da história Ah, lanterna de Delos Chegamos Então os olhos da tia tá ali Nós temos que possuir esses olhos Para ficar Muito fodones Vamos pegar ali Barreira da fúria Magia nágrima Blá, 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 blá Vou ter que dar um jeito de Pegar essa Esses olhos aí Ah, aqui tem os engrenagens Ah Eu não passo aqui? Bom, cara, você é mó grande Eu sou uma pequenininha Você passa ali Tá, legal Nós temos as porcarias dos olhos aqui Não tem nada aqui Para ajudar Bom, vamos ver essa engrenagem aqui Nada Aê, tá bravo Tá bravo já Tá bravo Ahn Como o diabos pega estes olhos? Hum É um grande mistério Parece que tem alguma porta aqui Vamos ver Ah, acho que eu preciso Abrir para passar o negócio dos olhos Agora sim Entendeu Vamos lá Abriu o cabeção Ih, não Não tá aguentando Foi o suficiente? Opa, ali já tem alguma coisa Ah, acho que vai girar a manivela Dança do gira-gira Vamos lá Um, dois, três Vai Ah não Dança do gira-gira É o contrário Legal Ah Olha os olhos ali Os olhos vão quebrar a maldição Aê, cara Bom, vamos tentar Bom, ela queimou o portal, né Vamos ver se o que acontece O que acontece se eu puxar aqui Ah, ela ativa ali o bagulho Acho que não precisa mais de sol, não Acho que é ali já direto É isso? Ah, ah, ah É isso mesmo Eu sou um gênio Eu sou um máximo Minha placa está cavando Filha da mãe Desafio de Arquimedes De ai que merdas, né Ih, não posso mais pegar a pena Então eu ganho o Orbe No lugar da pena Nossa, vai faltar uma Gorgon só Que pena Eu acho que esse daí Deve ser os últimos mesmo Pela lista de capítulo A gente está muito no final já Ah Caramba R1 aqui Ah, é um registro Bom, beleza Estamos aqui brincando de Não sei o que tem que fazer É o desafio do ai que merda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É uma estátua É uma estátua Se você for em qualquer cidade da Europa Você vê uma estátua pelada Então Não reclama Eu não vou censurar isso Isso é besteira Esses são os olhos? Ae, mano Da hora os seus olhos, hein Olhos da verdade Passado de oráculo para oráculo Para oráculo Esses olhos podem ver Em meio da magia negra Das fulgars Ae Tchau, peitão Ae Vou soltar este pino Justiça cega Bom, então vamos tentar aqui o Trial of Archi Miris O desafio do Archi Merges Que é uma merda Que é muito difícil É a parte mais difícil do God of War Ascension E... Cara, são três levels de insanidade pura Muito complicado A primeira wave de monstro é muito chata A segunda é muito mais chata ainda E a terceira é difícil Então... Eu não cheguei na terceira Eu cheguei até a segunda Eu já cheguei a gravar até a segunda Mas eu não consegui Não tem checkpoint Ou seja, se você passar Se você morrer na terceira Você volta para a primeira E vamos matar aqui as tiazinhas loucas Ae Virou para lá Olha lá, olha lá, olha lá Mataram as tias aqui Olha a tia Ae, te peguei Fica Beleza Transformei uma em pedra É isso que eu queria Já matei uma Já matei uma Ah, André Ah, não tá apertando A cara não tá apertando Ae Abuse e use desses malucos aqui Ai, caramba Ae, te peguei Ae, matei Foi um cortezinho rápido Porque sabe como é que é Eu sou um homem muito recrutado E as pessoas me ligam Agora vamos jogar Odeio as pessoas me ligando Nos horários que eu não quero Essa vagabunda vai morrer Filha da mãe Vadias Ah, droga Errei a magia Ok, ok Vai, vai, vai Não, 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 não Pega, 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 pega Caramba É cara Olá Aê, 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 aê Aeeeeeee aeeeeee Vamo matar ele daqui agora Fala que essa aqui é a última tentativa que eu vou fazer, porque essa entrada é muito chato, velho, corta a rainha dos peitão aí no meio, guarda aí, ah, nossa, levantou a tia lá, a merda, a merda, a merda, a merda, ainda bem que minha sombra me salvou, aí pinta na barata, isso aí, ah, tem mais uma, ah, droga, não, 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 ae, 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 matei, ae, acho que o level 1 foi pro saco, tá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não abaixa meu raid não, vamos, 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 continua, 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 cara, é embaçado, velho, vocês pensam que é fácil, é, vem jogar pra você ver, essa é a parte mais difícil do God of War of Saints, porque até o começo, até a parte do jogo foi muito fácil, mas esse aqui, todo mundo tá sentindo dificuldade de jogar, ai, caramba, deixa eu matar a tia, ah, não, 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 não Ah, ok. Beleza. Ah, que legal, fogo. Não tinha chegado até essa parte. Ah, meu rage abaixou. Vai cagar. E aí, o que a gente vai fazendo nessa parte aqui? Vai queimar só? Deixa eu ver o negócio aqui dos meus orbs. Deixa eu ver se eu consigo chegar no máximo do Hades. Ainda não. Ah, quase. Eu vou com a cut de fogo porque tem skill ainda. Ah, legal. Um pavão. Vou se ferrar esse pavão maldito. Uau, 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 uau. Ah, legal. Um gigante aqui. Um gigante aqui. Ai, caramba. Ah, droga. Uau, 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 uau. Calma aí, brother. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Perdeu, perdeu, perdeu. Aê, peguei. Uuuh. Passei a segunda parte? Yes. Bom, beleza. Lá se foi o disco voador. Bom. Passei a segunda parte. Não tinha passado ainda. Vamos ver qual é a terceira. Ó, eu tô indo muito bem. Vamos lá. Ai, que merda. Parte 3. Olha, está, está, está... Uh-oh. Ah, o nosso amigo... Monstro gigante. Car... Oh, caramba. Caramba. Oh, 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 oh. Nossa, acertei o cara sem querer, velho. Aê, já matei ele. Morreu, 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 morreu. Ih, mais, mais gente, mais gente. Ah, esses caras, não. Ah, o droga, olha o droga, olha o droga. Vai, vai, vai morrer, vai morrer, seu vagabundo. Achei peguei. Vai, 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 vai. Ah, droga. Ali, já foi um. Aê, 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 você ferra aí, cara. Ah, tem mais dois, mano. vim vim.. Ahhh eu não consigo puxar ele eu faco 있는데 ai 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 eu esqueço de usar as skills cara, depois que eu fico chorando que eu não consegui Uou, 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 uou. AHHHHHH. AHHHHHH. Vamos matar você agora. Acho que eu consegui, galera. Não vou contar com a vitória, mas... cara,que Trial chato nossa cara que felicidade agora só falta ter um level 4 secreto que eu não sabia mas vamo ver aqui gritem comigooise ta bom....cheque bom beleza chegamos na parada aqui da próxima vez use a escada boa dica troféuzinho de ouro troféuzinho de ouro e é então pra onde tem que ir agora vou usar uma escada mesmo esse desafio aí foi um pé no saquito o que tem pra cá nós temos aqui na porta número 1 a gente tem vida baú número 1 no caso pois a gente tem mana pois a gente tem um pontinho branco aqui agora a gente vai fazer uma uma coisa bem feia o que é isso aqui velho será que é fazer isso aqui a droga não não peraí deixa eu deixar meu escravinho ali tá abrindo aquela porta ali não tá ou não ou não ou não ou não ou não ah tem que olhar aqui o cabaço do estava de nada disso era só liberar a porta ué sumiu o meu esquema ae parabéns cara nossa meu deus a engenharia é muito avançada disso aí falando que foi os alienígenas do passado ninguém acredita que foi o meu deus a galera já beleza vamos se pegar o sol Ai, Kratos, tá muito devagar, mano. Ixi, o que é isso? Desafio do Archimedes 2? Vamos lá, então. Máquina de Anticítera? Nossa, meu Deus, que porcaria é essa? Ok, 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 ok. Vamos lá abrir aqui o lugar que tem sol. Ou não tem sol. O que? Esperamos aí o esquema? Ah, nossa amiga. Temos planos especiais para você, meu filho. Todo esse curso e você ainda falha. Venham, irmãs. Vamos quebrá-lo dentro dos muros dos Hekatonkyrus. Kratos se viu derrotado. E dessa vez, nenhum deus do Olimpo viria ajudá-lo. Satisfeitas, as irmãs voltaram para casa com seu prêmio. Entre as paredes de sua prisão, elas mergulhariam na alma do guerreiro derrotado. E levariam Kratos de volta ao seu lugar com o servo de Aras. Então foi isso que aconteceu. E a água do que aconteceu. Estão se tornando... Foi muito difícil. E agora acho que a gente voltou aqui pra parte derradeira do negócio, né? Que é aquela parte que a gente tava perseguindo a outra fúria Vamos abrir aqui Abre de sésamo Então com certeza aqui já é o final do jogo Vamos ver o que vai rolar aí no final Eu queria ver isso aqui, galera A gente perdeu o óculos, né? O negócio pra ver os olhos da magia lá das fúrias Vamos ver se eu consigo pegar Bom, a do Hades eu deixei no máximo A do Zeus eu nem usei no jogo Todo mundo gosta do do raio do Zeus, mas eu nem usei Não me xinguem O Poseidon também não usei muito Usei mais a do Hades Bom, a do Hades eu usei só um pouquinho A do Hades eu usei mais Mas, gente Eu preferi aumentar Ah, olha aqui, ó Peraí, peraí, peraí Nossa, eu completei o Gorgon Ah, eu sou muito bom, velho Nossa, eu jurava que eu não ia conseguir Os olhos decidem Ah, fiz todos os upgrades de Maria Nossa, velho Que cagado os 5 mil Eu fiz agora, hein, velho Ah, apareceu ali, ó Nossa querida Pedra Aê Nossa, cara Consegui completar a vida do Kratos Milagre Aê, mais monstros aqui Pra comemorar a minha vida completa Agora Nossa, eu tava com um hiper Negócio aqui Ah, vamo ver o do Hades Vamo ver o do Hades Nossa, velho Que doideira Uou, 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 uou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Luta em equipe Por que eu peguei essa Luta em equipe Equipe Sei lá Ah, ah Bom, vamo Ativar aqui o Batman É isso aí Vários troféus malucos aí Isso aí, cara Isso aí Isso aí Aê, colei na grade Quem vê pensa que eu tô em Sparta Não, não, não A hora do minigame com a mulher dele, obrigado. Era a filha dele, nossa, tô boiando na panqueca, mano. A hora do minigame, minigame, minigame. Com o tempo você esquecerá. Todo o que perdeu poderá ser seu mais uma vez. Se isso é o que manterá você servindo Lord Arras, então é isso que receberá. A parte difícil acabou, Espartano. Você cometeu o sacrifício definitivo. Ofereça a si mesmo completamente para nós, e poderá viver em ilusão abençoada. Nunca. Que a morte seja a sua realidade. Deixa. Ah, legal, legal, legal. Tipo, o GeekTab é mesmo que não funciona, beleza? Eu apertei, eu acho que eu apertei muito rápido. Apertei, apertei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chegou a hora do batalho final. Como demora para carregar o joguinho. O que significa isso? Você fez uma péssima escolha, Espartano. Claro, você. Olê! Câmera... Câmera... Dialecto. Lá vem a outra, Vadi. Ah, beleza. Uma simples Bushi Ganga não nos derrotará, irmã. Tem certeza? Então, vamos enfrentar as fúrias. Eu estou furioso. Você me desafia? Você não passa de um mortal. Devia ter aceito nossa oferta, Kratos. Agora apagará pelo seu erro. Eu sou a rainha das fúrias. Ah, grande coisa. Minha filha, você devia ter feito um bagulho de beleza, alguma coisa. Caraca, mano. Ah, aquele monstro que atacou o barco no mar, na verdade era a fúria. Não era aquele monstro God of War 2, não. Nossa, mano. Ou é? Ah, agora eu estou confuso. Vamos ver se seus irmãos terão compaixão. Não, não é, galera. Não é. Agora o War 2 passa bem depois. Bem depois. Do 1 também, né? Aê, cara. Toma essa. Toma essa. Não é essa. Que droga, mano. Caraca, velho. Oh, maldita. Caça, maldita. Sério? Sério? Você pagará pela vida de Vendera. Não, 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 não. Ah, droga. Vai, vai, vai. Eu morrei, eu morrei, eu morrei, eu morrei. Vamos lá. Nossa, cara. Que boss maluco. Wow, wow, wow. Calma aí, galera. Sem apelar, velho. Wow, 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 wow. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Peguei. Ai, morreu. Tá bom. Nossa, nada épicos aí, né? Ah, não. Nossa, cara. Antes de ser um deus, ele era um retardado, né, mano? Olha isso. Nossa, que bicho feio, velho. Falei, mano. Tem que investir aí num... Num tratamento de beleza. Ai, explodiu um braço. Da hora, cara. Cola aí, tia. Lá vem ela. Cadê ela, mano? Aê, 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 bate, bate na tia. Tá engraçado que é o fogo e embaixo da água. Tudo bem? Ixi. Pô, vai ter uma parte assim ainda? É, tem os outros dois tentáculos ainda e ela, né? Oh, mais os dois, mais os quatro, mais os quinze. Bom, acho que agora que vai começar mesmo a luta. Oh, 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 oh. Nossa, cara. Nossa, cara. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, mano. Assassino. Ah, é. Posso puxar a tia aqui. Ah, mano. É, tia, voa Ó, tia, ó Pô, mas as duas uma vez, velho Uou, 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 uou Ó o merda, ó o merda, ó o merda Eu não sei se eu tenho que bater no grandão ou nela Pô, nós duas Não sei como que a gente mata a primeira Ai, droga, morri? Não, morri Merda Vamos lá tentar de novo Ela vai morrer, ela vai morrer Não aguentamos mais Essa tia louca, ela vai morrer Não vai deixar a gente doido Uou, 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 uou Ai, caramba Aê, cara, aê Ih, caraca Ó, ele saiu, agora Ela saiu, agora vem a outra louca Vamos lá, vamos lá, tia Vem cá, tia Ah, mano, ah, mano, ah, mano Calma aí, velho Cola aí, tia Cola aí no esquema Legal, é legal Uou, 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 uou Nossa, tia Nossa, tia Vem cá, velha A velha Dá uma pelada Master, velho Os dois dão uma pelada Master As duas velhas Ai, caramba Caramba Corre Ah, não Ainda não Ui, arreperei Vida no finalzinho Aê, matei Uma das tia Matei não, né Acabei Sem querer Aê, 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 aê Ó, merda Ó, merda Ó, merda Agora sim, hein Aê, um olho já foi Acho que isso é bom, né Ou sei lá Nossa, cara Foi muito sem querer Agora Aê Se ferra aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tio Acabou? Tem uma parte dois ainda Três, né No caso Você desonra Esparta E você é responsável Por sua maldição Nossa, mano É só vagabunda Vem cá Você não serve Para ser chamado De Esparta Eu perdi tudo Por sua causa Eu também Esse é Esparta Ah, e é sacanagem, né Mano Elas não estavam lá Por acaso Feitas Aham Menos um Você acha que era verdade Mas a verdade Só vai lhe trazer A dor Minha morte não libertará Você dessa loucura É louco quebrado Eu acho que a gente Tem muita coisa Fartando Acabou Eu acho Muito bom, cara Muito épico o jogo Que legal mesmo Eu não teria sido Forte o bastante Para escolher Seu caminho Espartano Orcus Eu teria aceitado A oferta Prefiro viver Na verdade Temo Que você Se arrependa Dessas palavras O senhor Ares Ainda Mantenha A Não pode ser Antes de você matá-las Minhas mães me fizeram Guardião A jura de novo Para você ser livre Devo morrer por suas mãos Eu não entendo Se não me libertar Meu pai continuará tendo poder sobre você E eu Viverei sob tortura eterna Já derramei muito sangue inocente Não tem outro jeito espartano Acabe com sua jura Mate Ares E tem a sua vengança Nunca foi o guerreiro que meu pai queria que eu fosse Mas Tudo que peço Me dê uma morte amorosa Com a morte de Orcus A jura de sangue Ares finalmente estava quebrada E a dolorosa verdade Voltou à mente de Kratos A verdade do assassinato Que ele cometeu O assassinato de sua mulher e filha A matança causada Por sua ambição implacável Veio à tona com toda a clareza E se transformou nas visões Que o assombraria A vida inteira A vida inteira A vida inteira A cura das fugas Mas ainda torturado pela verdade Desenpaçada Kratos deixou o único lar Que doce E partiu para desfazer Tudo que o meu filho Então acabou galera O God of War O God of War O God of War O God of War O pessoal pode falar O que quiser Essa série é muito boa Muito épica Todo mundo adora E deixa eu ver se tem os créditos aqui Beleza Eu vou pular os créditos galera Muito bom o jogo da Santa Mônica Fizeram um excelente trabalho E agora a gente desbloqueou a dificuldade de titã Que é a Very Hard E o jogo plus aqui Acho que dá para continuar jogando Deixa eu ver nos extras aqui Que tem alguma coisa Não se tem vídeo de crédito Tem um multiplayer que eu não joguei ainda Galera Tecnicamente eu nem ativei o Online Pass ainda Eu vou fazer isso agora E vou jogar nesse final de semana E talvez eu traga um vídeo para vocês verem Também tem outros multiplayers Que a galera quer ver muito Como Crysis 3 Tomb Raider Deixa eu ver outros jogos que eu tinha multiplayer Que eu não fiz É bom É bom Tanto faz Então o jogo tem 30 capítulos aí Deu 8 horas e meia de jogo Jogo muito louco A gente pode jogar já com nossos upgrades Isso é bom porque acho que pode fazer aquele troféu lá do Aquele troféuzinho de pegar todos os upgrades Que eu não consegui ainda Tem seleção de capítulos Isso não tinha nos outros God of War Então a gente pode jogar qualquer capítulo que a gente quiser Na dificuldade que a gente já terminou Então o jogo tem 30 capítulos Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo de God of War 3 Galera, muito obrigado por acompanhar esse vídeo Foi muito especial Se você curtiu esse vídeo e assistiu até agora Não deixe de clicar no gostei no YouTube E favoritar se você puder Porque ajuda muito o canal Vocês não sabem como Bom, então Até os próximos vídeos aí no canal Vou deixar um pouco de segredo aí no ar pra essa semana Mas essa semana já tem a DLC do Assassin's Creed 3 Então quem tá esperando pode esperar que Vai chegar, vai voltar E é isso aí Um abração a todos E até a próxima Falou